Então, em nome do Senhor Jesus, levanta a tua cabeça aí onde você está. Você não está sozinho. Os discípulos de Emmaus não estavam sozinhos. Jesus já estava com eles e eles não percebiam. As mulheres que foram ungir o corpo do mestre não estavam sozinhas. Jesus estava ali no meio delas e elas ainda não tinham percebido. Você está entendendo? Quando Maria corre até Jesus, o que acontece? O que acontece? Jesus diz, não toca em mim. Ou seja, ele já estava lá. É, não toca em mim porque eu ainda não subi ao pai. Ele diz para ela não tocar nele naquele momento porque ele teria que ir ressurreto, glorificado até os céus. Você está entendendo? Então ela não poderia tocar nele. Olha só o que o papai está falando assim, exatamente agora para você. Deus está dizendo, eu estou contigo, ainda que você não sinta a minha presença. Eu estou contigo, ainda que você não veja. Eu estou contigo, ainda que você não possa tocar. Eu estou contigo aí neste lugar. E quando você pensa que nada mais vai acontecer, o teu Deus entra com providência. Você está entendendo? Declara aí. Eu recebo a palavra. Declara aí nos comentários. Vai, eu recebo a palavra. Eu recebo a palavra. Eu recebo a palavra. Deus está falando para a gente aqui nessa hora. Ele é contigo aí neste lugar. Ai, o que parecia que era morte vai ser vida. O que parecia que era destruição vai ser fortalecimento. O que parecia que era prejuízo vai ser ganho. O que parecia que era derrota vai ser vitória. E é para a tua vida. Em nome de Jesus vai tomando posse aí para a glória de Deus. O Senhor, Ele fala para você. O Senhor, Ele fala ao teu coração. Nada e nem ninguém. Nada e nem ninguém. Vai, é, vai anular isso. Você está entendendo? Os discípulos de Maús estavam numa tristeza profunda no terceiro dia. A Israel estava sedento com um poço de água amarga no terceiro dia. As mulheres estavam indo com um guento para ungir a Jesus na sua morte ao terceiro dia. Mas sabe o que? É que todos eles não perceberam que terceiro dia é dia de providência, é dia de milagre, é dia de vitória, é dia de restauração, é dia de... Sabe? Papai está dizendo para você, esse terceiro dia chega para a tua vida. Esse momento de reviravolta chega para você, esse momento de milagre vem para a tua história. Levanta aí a tua cabeça, não para no meio do caminho, porque o Senhor é contigo aí neste lugar. Você está ouvindo o que o papai está dizendo aqui para você? Talvez você está como os discípulos de Maús, já na estrada da existência. Talvez você está como Israel, já sabe? Já exausto e sem força para prosseguir no deserto. Talvez você esteja como aquelas mulheres, já entendendo que a história acabou. Mas sabe o que é que Deus está fazendo? Ele está mostrando que não tem nada acabado. Está só começando. A tua história está só começando. A tua caminhada está só começando. A tua reviravolta está só começando. Você está entendendo? Olha só, o Senhor fala para você neste exato momento. Aquieta o teu coração, renova as tuas forças, descansa a tua alma. Porque o Senhor é contigo e Ele te reanima hoje para você prosseguir. Todos pareciam que o terceiro dia era dia de perda, de morte, de dor, de tristeza, de angústia, não é? Mas não, era dia de vitória, era dia de recomeço, era dia de ressurreição, era dia de alegria. Era dia de milagre, eu quero declarar, tem milagre chegando na tua casa, recebe aí do outro lado. Tem milagre chegando na tua vida, toma posse aí em nome de Jesus. Tem milagre chegando na tua história, em nome de Jesus. O mal não prevalece. O inimigo não te destrói porque Deus não deixa. Porque você não está sozinho nessa caminhada. O Deus de Israel estava com Israel no meio do deserto. É, o Senhor Jesus estava com aquelas mulheres que foram ungir o seu corpo. Ei, o próprio Jesus acompanhou os discípulos de Emmaus enquanto eles voltavam para casa desistindo de tudo. E no final das contas eles viram que aquele terceiro dia nunca foi de morte, foi de vida. Eu quero declarar sobre você que está aí sem ânimo, está aí sem força, está aí sem esperança. Talvez você está olhando e dizendo, Natália, eu queria tanto crer. Eu queria tanto acreditar, eu queria tanto, sabe? Entender que é um recomeço para mim, que é uma reviravolta, que é um milagre, que alguma coisa eu queria tanto. E eu quero declarar sobre você neste exato momento. Ei, você vai ver a história sendo escrita pela mão de Deus. Você vai ver o teu Deus te direcionando no meio desse deserto. Você vai ver o teu Deus operando milagre na tua história. Você vai ver o teu Deus te socorrendo quando parecia que ninguém mais se importava com você. Você vai ver a providência chegando na palma da tua mão quando todas as portas parecem fechadas. Você vai ver o milagre acontecendo quando parece que só existia impossibilidade. Você vai ver o teu Deus te socorrendo quando todos te esqueceram. Eu quero declarar sobre você neste exato momento. Você vai ver. Você está entendendo. O que aquelas pessoas viram de forma comum ali, o que essas pessoas viram de forma semelhante, é que o terceiro dia é dia de surpresa. O terceiro dia é dia de milagre. O terceiro dia é dia de providência. Na tua vida não será diferente. Grandes coisas fará o Senhor. Então não para. Eu sei que a vontade de desistir. O discípulo de Emmaus voltou para Emmaus. As mulheres já estavam com guento, não é, para ungir o corpo morto de Jesus. A Israel já estava desfalecendo no deserto, bebendo de água amarga, porque não tinha o que beber. Você está entendendo? Eu sei que tem hora que a gente parece sem alternativa, sem solução, sem saída. Eu sei que tem hora que parece que tudo está perdido e definido na nossa vida. A gente olha e diz assim, Deus, e agora? O que é que eu faço? Você não faz nada. Deus vai fazer. O Senhor vai operar. Você vai confiar. Você vai renovar as tuas forças. Você vai se reanimar. O que você vai fazer? Você vai exercer a tua fé. Você vai caminhar de cabeça erguida. Você vai crer que dias melhores chegarão. Você vai entender que no terceiro dia, a vida renova o vitório e milagre para você. Você vai entender que o teu Deus é Deus de providência. Você vai entender que o teu Deus é dono do ouro e da prata. Você vai entender que o Senhor é aquele que é contigo e te socorre aí neste lugar. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça e não para. Não desiste, não retrocede, porque o Senhor tem uma porção nova de esperança. Tem pessoas que estão aí do outro lado que Deus está dando uma porção nova de fé, uma porção nova de esperança, uma porção nova de ânimo, uma porção nova de uma visão. Ó, uma visão ampla. Porque você não tinha mais. Tanta coisa parecia perdida. Tanta coisa parecia sem saída. Tanta coisa parecia acabada. E não acabou. Você está só começando. Não desiste. Agora você está só começando. É só os primeiros passos de uma grande trajetória. E eu sei que é cansativo. Parece que a gente caminha um deserto inteiro. E não chegou a lugar nenhum. Aí você diz, eu vou parar. Vai não. Parece que já foi muita coisa, né? Mas está só começando. E o que está por vir é muito melhor, tá? Eu sei que tem um processo difícil aí sendo vivido. Mas o que está por vir, o que está pra chegar na tua vida, na tua história, na tua casa, no meio da tua parentela, ei, no teu ministério, na tua vida financeira, na tua vida sentimental, na tua vida familiar, é muito melhor do que o que você já contemplou até aqui. Então levanta a tua cabeça. Porque olha só, não está acabando nada. Está só começando. Está só começando. Porque o Senhor é o escritor, autor e escritor da tua história.